Repórter Pedro na área. Então, estou entrevistando aqui o Gabriel Galvão, fechou o absoluto comigo. Qual foi a primeira vez que a gente lutou e quem ganhou? A primeira vez foi no Sul-Americano e eu fui esforcado. Aí tem mais uma, né? Tá. Tu acha que eu consegui, tipo, te mover pra cima, sendo teu adversário nos campeonatos, até a gente chegar na DreamHart? Aquela derrota ali que foi que eu comecei realmente a querer viver do esporte. Me motivou muito. Ainda o europeu, tu sabe o que aconteceu, né? Agora é tudo as perguntas pra mim. Qual a sua felicidade de eu não ser seu adversário nesse campeonato? Nenhuma, porra. Se tu guarda na minha frente ali, tenta me ataca junto. 3x1, 3x1. Qual foi a luta mais dura do campeonato? Eu acho que foi... De todo? De todo o campeonato. Daqui? É. Bora, caralho. Pô, peraí, pô. Eu acho que foi a final da categoria que eu ganhei a decisão. Ah, não esquece. Pronto, ganhamos tudo, fi. É isso. E agora eu pergunto pra ele, pra ele, da campanha dele, qual foi a luta mais difícil que fez? Qual foi a sua luta mais difícil hoje aqui? Contra o Salgueiro. Tomei uma amoplata dele, achei que eu ia bater naquela hora que ele achou que era amoplata. Mas, com muita resiliência e cigarro, eu consegui sair, passar a guarda e ganhar a luta. Toma, segura. Qual foi a estratégia dele pra vencer o tropeço ali, que pega bastante pé? Qual foi a estratégia que tu usou pra ganhar do tropeço? Então, tipo, eu já tinha lutado com o tropeço antes, de faixa azul. Aí, foi aí que eu descobri que ele tinha boa, tinha boa. Ele me deixou fora de uns campeonatos em alguns meses, mas eu consegui ganhar. Então, tipo, a minha estratégia pra agora era sempre manter as duas bocas de manga comigo. Porque eu mantendo as duas bocas de manga comigo, não tem como ele ir no meu pé. Então, tipo, eu mantinha as duas bocas de manga comigo, tentava raspar ou de laço ou de balãozinho, ou se não, era luta, ou que, tipo, alguma coisa pra ganhar uma vantagem pra dominar a luta. Moçá! E, tá bom? Agora tu pergunta outra pra ele. Se vocês lutassem hoje, quem venceria? Não precisa de resposta. Pergunta do placar. Quanto tá o placar? Melhor deixar baixo. É, já sabe, esquece. Um do alô pros fãs aí de vocês. Ah, é agradeço. Oi, galera. Galera de Manaus aí, da minha primeira academia, na Biu Jiu-Jitsu. Tamo junto sempre. Galera da Triarte Jiu-Jitsu também, sempre jogando pra cima. Ah, mandar um salve pra galera lá da Bahia, do interior. Eu sou um cara que rodei muito, treinei muita academia. Se eu for falar das academias que eu entrei, porra, um vai ficar com raiva, outro vai ficar com raiva. Mas agradeço de coração todo mundo que tosse por mim. Tamo junto. BF. BF, fi. Uuuuh.